Olá, estamos nesse clima de carnaval agora e eu queria saber o que você acha sobre a relação entre a nossa festa maior, o carnaval, e a bateria, o nosso instrumento favorito. Bom, o primeiro ponto é que no carnaval você tem a bateria da escola de samba, isso nos carnavais que usam samba como música principal, você tem o frevo, você tem outras coisas. A bateria, na verdade, é uma união de coisas, é um conjunto de, isso bem que você vai ver lá no dicionário, é um conjunto de panelas, é um coletivo para panelas. Mas a bateria foi criada a partir de um conjunto de um monte de coisas, juntou-se vários instrumentos musicais e criou-se a bateria. Isso desde lá do começo você tem um bumbum e uma caixa e no Brasil a gente foi incorporando outras coisas. Outra relação interessante também é sobre os nomes das coisas. Na bateria da escola de samba você tem o tambor surdo, que é aquele tambor mais grave que produz um som surdo, um som grave. E no Brasil pegou-se o nome desse tambor e colocou-se no tom-tom de chão, que aqui no Brasil se chama surdo. Ou seja, já é a primeira relação com a escola de samba. Outra coisa também é que praticamente toda música brasileira é feita a partir de adaptação de ritmos de percussão trazidos para a bateria. E posso dizer também que não foi diferente com o samba. Por exemplo, você vê lá a bossa nova, que é uma variação, um ritmo oriundo do samba, mas com uma vertente mais intimista, mais de leve, lembrando muito o cool jazz nos Estados Unidos. O que acontece? Na bossa nova você teve o Milton Banana, que foi o cara que estreou esse estilo, gravando o Chega de Saudade do João Gilberto. Nesse álbum, o que acontece? Ele pega o que se faria no pandeiro e faz com uma vassourinha na caixa, como nesse exemplo. Daí ele pega o que se faria no tamborim de samba e faz no aro da caixa. E aí pega o grave do surdo da escola de samba e coloca no bumbo, assim. E juntando tudo você tem essa levada, que seria o começo da bossa nova. Outra relação muito interessante do nosso instrumento para com o carnaval é que em combos menores, em grupos menores, a gente tenta emular uma escola de samba na nossa bateria. A parte principal é a parte dos surdos, que a gente toca tanto no bumbo, quanto nos surdos da bateria. E aí a gente soma isso à levada de caixa. E juntando a gente tem o samba, a escola de samba, que é tipo esse aqui. Música 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 Outra coisa interessante, a gente pode dividir o samba, a escola de samba, ou sambão, ou mesmo a matucada tocada na bateria, em três grupos básicos. Você tem o primeiro grupo básico, onde a melodia é tocada nos surdos, como esse aqui. Música Música Segundo grupo básico, você tem a manutenção daquela base de burro e caixa, mas com a melodia tocada nos tamborins. Música No terceiro grupo básico, você vai ter um ostinato de síncope, feito no tamborim, geralmente eu faço com a mão esquerda, sobre uma base de bumbo, para fazer como se fosse o surdo mais grave, e os desenhos, as melodias tocados nos tontons e nos surdos da bateria. Música 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 Bom, se você gostou desse vídeo, é só se inscrever aqui no meu canal, clica aqui no sininho para você receber todas as notificações, se não gostou, manda para os inimigos, é claro. Música E claro sim, bom carnaval para vocês, se for beber não dirija, se for dirigir não beba. Abraço e boa festa. Música